Seguinte rapaziada, eu vou convidar pra vocês participarem de um pensamento aqui comigo, de uma reflexão aqui comigo, obviamente envolvendo esse cara que tá na thumb, que tá no título, que é o Vitor Bueno, que eu acho que fez mais uma boa partida contra o Goiás, agora pela estreia do Campeonato Brasileiro e, cara, acho que a gente tem que começar de alguma maneira, pensar em como encaixar esse cara no time titular, a gente já vinha falando, como ele, no total da temporada, se ele for importante pro Atlético, como ele tem um problema de competitividade e tal, mas eu acho que é aquela balança, né, do ônus e do bônus. Hoje, o bônus de ter o Vitor Bueno na equipe é maior do que o ônus de ter o Vitor Bueno na equipe, sabe, e o bônus de não ter o Vitor Bueno na equipe, eu acho que a gente consegue contornar, a gente vai falar sobre tudo isso, mas eu queria que vocês entrassem num pensamento junto comigo, que é o seguinte, quando um jogador, ele opta vir pro clube e quando um clube opta contratar um jogador, eu acho que você tá presenciando um encontro de intenções, assim como qualquer área profissional, quando você troca de empresa, você tá buscando um salário melhor, você tá buscando condições melhores de salário e quando você, é, tá trocando de clube é igual e quando você contrata um profissional, você contrata um profissional buscando um cara que te ofereça alguma qualidade, algum skill ali, tanto que o currículo é o que? É a comprovação que você pode ser válido pra aquela vaga ali de emprego. E eu fico pensando muito no encontro entre Vitor Bueno e Atlético, qual foi o start pro Atlético olhar o Vitor Bueno depois de temporadas extremamente instáveis no São Paulo e pensar, pô, esse cara ele pode ser útil, lembrando que o Atlético já tinha o Terence, e eu acho que passa muito por aí, de ser um reserva pro Terence, lembrando que na época acho que a gente já tinha o Marlos, então assim, um cara que vem de temporadas irregulares, um cara que teve um problema de lesão séria, ele chegaria ali pra compor elenco, essa era a intenção do Atlético, imagino eu, tô supondo aqui. Aí eu penso na intenção do Vitor Bueno, a intenção do Vitor Bueno seria sair de cenários tóxicos, São Paulo era um cenário tóxico pra aquele momento de carreira do Vitor Bueno, a gente sabe como o Atlético ele é um cenário muito melhor, que potencializa muito mais o jogador, e a partir dessa mudança, ele ter condições de mostrar o seu futebol, ele ter condições de mostrar que ele pode ser uma peça importante pra uma grande equipe de Série A, sabe? E como ele já foi, lembrando que o Vitor Bueno, ele começa a carreira em um impacto muito positivo no Santos, então você tem a intenção do Atlético e você tem a intenção do Vitor Bueno, e eu acho que na primeira temporada a gente viu um Vitor Bueno sendo o que o Atlético pensou que ele poderia ser, um bom reserva pro Teranjo, um cara que entrou em vários momentos e nos ajudou, a torcida, eu acho que ela pega muito mais no pé do Vitor Bueno por críticas que vêm do eixo do que realmente críticas que ela constatou ali sobre o Vitor Bueno, só que eu acho que na segunda temporada a gente vê muito mais um Vitor Bueno que ele imaginou que ele poderia ser no Atlético, depois das temporadas de irregularidade do Vitor Bueno, eu acho que só ele poderia bater no peito e falar, cara, eu ainda posso ser uma peça importante, eu ainda posso ser uma peça de relevância, e por isso que o mental do jogador ele é muito importante que tem algumas situações que só ele, que apenas ele pode chegar e falar, não, calma aí, eu consigo entregar, eu consigo proporcionar isso a uma equipe. E a segunda temporada do Vitor Bueno, ela vem novamente encontrando algumas necessidades do Atlético, e eu acho que o Vitor Bueno ele atende a necessidade do Atlético de maneira muito competente. Por exemplo, o Atlético ele precisa ficar mais com a bola, o Vitor Bueno ajuda. O Atlético precisa ser mais criativo, o Vitor Bueno ajuda. O Terence precisa de um auxiliar ali no meio campo, o Vitor Bueno ajuda. O Atlético precisa chegar mais perto do gol adversário, o Vitor Bueno ajuda. Então assim, hoje, parece que é quase um jogador moldado para as necessidades do Atlético, de situações que a gente via na temporada passada e percebia que o time ele não conseguia construir também, ter a retenção de bola que a gente imaginava. Então, é um jogador que entrega o que o clube precisa, sabe? E eu acho que o Atlético também entrega o que o Vitor Bueno precisa, paz para trabalhar, tranquilidade para ser o melhor jogador possível. E pensando na sequência da temporada, porque a gente olhou muito para trás, agora pensando para frente, hoje, eu não sei se é um cara que ele vai ser 100% titular. Porque botando na balança novamente, a gente fala de ônus e de bônus. E o Vitor Bueno, ele tem um ônus considerável. O Vitor Bueno, ele é um cara que, sem bola, ele entrega menos do que os seus companheiros. E talvez menos do que o Atlético precise. Porque se for um Vitor Bueno que entrega menos, mas pode ser compensado por alguém, beleza? Mas ele tem um compromisso muito importante se ele jogar, no meio do Atlético. Quer acompanhar lateral, quer voltar, quer compor essa linha de quatro. Aí a pergunta, será que ele dá conta? Eu acho que é isso que separa hoje o Vitor Bueno do time titular. Essa capacidade de competir sem bola. E o que é uma grande dúvida dos treinadores, de maneira geral? Qualidade versus competitividade. Capacidade de agregar o time mais com a bola, ou capacidade de atrapalhar mais o time sem bola? Contra o Goiás, realmente o Vitor Bueno atrapalhou muito. Pelo contrário, ajudou, pressionou, incomodou. Mas isso a gente tá falando de um time que ataca pior. Isso a gente tá falando de um jogo onde o Atlético, naturalmente, teria um pouquinho mais de posse de bola do que costuma ter. Mas e contra o Galo? Será que o Vitor Bueno dá conta, por exemplo, de acompanhar um Rubens o tempo todo? Um Dodô o tempo todo? É esse que é o ponto que eu acho que o Paulo Turra, ele pensa muito em botar ou não botar o Vitor Bueno como titular. Mas se você tiver bola, você não precisa correr atrás do Rubens o tempo todo. Se você controlar um pouquinho mais o jogo, em um jogo onde você deve correr menos riscos, você não precisa correr atrás do o tempo todo. Então o Vitor Bueno, ele não resolve o seu problema da maneira mais óbvia possível, muito pelo contrário. O Vitor Bueno, ele resolve impactando mais no coletivo. O Vitor Bueno, ele resolve influenciando mais no nós. O Paulo Turra, ele não gosta sempre de falar no nós? Então, acho que o Vitor Bueno, nesse aspecto, ele influencia muito no nós, em proporcionando um time mais com a bola, mais criativo, chegue mais perto ao gol adversário. E a partir do momento que fica com a bola, ou a partir do momento que tem a bola mais longe possível do seu gol, acaba se defendendo também. O Atlético, ele não precisa se defender em bloco baixo. O Atlético, ele pode se defender com a bola. Por exemplo, o Fernando Diniz, ele fala bastante, né? O Guardiola fala bastante, enfim, vem de uma geração muito croifista, né? O Croif valorizava muito a posse de bola, é um dos grandes pensadores nos últimos 40 anos do futebol como um todo. o Guardiola, o Croif, o próprio Bielsa. Então, todos compartilham de uma ideia diferente em vários aspectos, mas semelhante em relação a essa questão de se proteger com a bola. Você não vê o time deles baixando linha e saindo em transição. Eu gosto do Vitor Bueno. Acho que o Vitor Bueno, ele melhora o nosso melhor jogador. Eu acho que o Vitor Bueno melhora o nosso time. Acho que o Vitor Bueno aproxima o Atlético do gol. Eu acho que o Vitor Bueno, ele é um cara que merece ser titular. Mas aí vai de encontro como e quanto o Vitor Bueno, ele consegue contornar essa falta de jogo sem bola. Porque é muito mais fácil você entregar um jogador competitivo, entregar um jogador não competitivo, na teoria, um jogo sem bola. É muito mais fácil fazer um cara técnico correr do que um cara brucutu jogar bola. E o Vitor Bueno, ele é isso. É o cara técnico que precisa correr. E não que ele não corra por falta de compromisso. É característica dele. Se você botar o Ganso pra voltar e marcar lateral, ele vai ter dificuldade. Se você botar o Arrascaeta, se você botar o Rafael Veig. Só que a gente, pra encaixar Terens e Vitor Bueno, a gente precisa dessa colaboração um pouco a mais do Vitor Bueno. E agora a gente tem que saber como ele vai lidar. Se ele consegue lidar, se ele consegue proporcionar isso à equipe. Porque eu acho que se conseguir, dá pra dizer que ele é titular absoluto. Repito, absoluto.